Tem mais coisa que pode fazer com que as plataformas repensem as suas políticas como a gente começou a nossa análise agora num cenário de maior consolidação e amadurecimento desse mercado talvez eu não tenha o ritmo de crescimento acelerado que eu tive em outros períodos então as empresas começam a repensar e ajustar suas políticas para fazer com que o mesmo modelo, a mesma estrutura consiga gerar mais dinheiro e vamos para um outro ponto aqui que eu acho que é bem interessante vocês devem estar acompanhando aí toda a questão envolvendo a greve dos roteiristas e dos atores lá nos Estados Unidos um dos pontos dessa briga entre roteiristas e as plataformas tem a ver com uma espécie de pagamento residual que o pessoal da indústria criativa recebe cada vez que aquele material, um filme, um documentário, um programa é exibido eu não sei exatamente qual é o nome técnico para esse pagamento mas é claro que esse é considerado um recurso importante no sistema de mídia tradicional sempre que um show é reexibido tecnicamente alguém pagou por isso esse é um novo licenciamento para um filme, para um seriado antigo é uma nova distribuição para novos canais ou para outras regiões, enfim mas existe um pagamento por esse residual até porque o material é renegociado com uma nova emissora, com uma nova distribuidora e aí uma das queixas dos grevistas é que as plataformas de streaming não informam quantas vezes um conteúdo foi exibido não querem fazer o tal do pagamento residual na visão delas, elas que produziram e a própria plataforma está exibindo por seus próprios meios portanto não caberia o tal do pagamento residual isso é uma discussão de modelo ali, de como a coisa funciona mas tem tudo a ver também com esse momento de amadurecimento vejam, num primeiro momento a postura dessas plataformas foi de se fecharem cada vez mais de trazerem conteúdo e trabalharem para aquele conteúdo se tornar exclusivo mas dependendo do rumo dos fatos e como não necessariamente os novos conteúdos produzidos estão gerando dinheiro novo vale lembrar que dinheiro novo é quando um conteúdo traz novos assinantes então eu tenho um filme que é lançado lá, um seriado, faz muito sucesso mas não trouxe novos assinantes a coisa pode não estar saindo exatamente como a galera estava esperando mas será que eles não potencializariam novas fontes de receita trabalhando nos moldes de uma distribuição de conteúdo mais tradicional? isso possivelmente vai abrir caminho para que os canais tradicionais inclusive ganhem um fôlego para manter ainda um determinado número, um determinado quantitativo de adeptos, de espectadores ali, de telespectadores porque hoje para essas grandes empresas que estão produzindo o conteúdo mas eventualmente não conseguem ver o retorno desse conteúdo dentro da própria plataforma será que elas não começariam a agir como as grandes distribuidoras de conteúdo para tentar reaver esse dinheiro que foi investido por outras fontes? aliás, um outro ponto colocado pelos roteiristas que também foi trazido pelo nosso amigo Renan Peixoto no episódio do Talk to Be Stack é sobre a quantidade de episódios porque as plataformas de streaming trabalham com temporadas menores e esse camarada aqui não tem um emprego fixo ele quando pegava uma temporada antes isso significava talvez ali um período determinado maior de trabalho talvez um ano, um ano e pouco e hoje quando ele pega uma temporada para fazer ele tem o mesmo volume mais ou menos de trabalho mas a temporada dura pouco tempo então ele está quase que entrando e isso eu vi de representantes do sindicato dos roteiristas lá em entrevistas que estão entrando na gig economy chamada economia de bicos o camarada faz um bico aqui, faz outro bico ali mas não consegue ter um trabalho com uma certa constância então por isso a questão de fazer as temporadas como era no modelo de TV tradicional ao invés das temporadas com um número um quantitativo reduzido de episódios como acabou se popularizando nos serviços de streaming e aí uma o principal do Brasil tem uma dúvida no mundo um problema de TV tradicional que é um problema de TV tradicional que é um problema de TV tradicional que é um problema de TV tradicional Obrigado.